O que precisa ser mudado, há um povo que precisa ser tocado É o Brasil, meu Brasil São muitas as nações que ainda não ouviram nome É grande a multidão que ainda não conhece o homem da cruz Eu quero ir levando a palavra nas esquinas Eu quero anunciar teu evangelho, as vidas Senhor Eu quero resgatar da boca de leões Eu quero ministrar feridos corações Eu quero usar minha voz Boa tarde a todos e a todas Nós estamos aqui na base do Mirc Brasil em Cariacica no Estado do Espírito Santo Queremos agradecer toda a igreja de Jaguacuara Igreja Batista Nacional Monte Carmel Na pessoa do Pastor Zirley Também a minha sogra, irmã Lenilda Muito obrigado a todos que doaram E também em especial ao Departamento de Missões Fazer missões não é fácil Nós temos uma galera que veio de vários lugares no Brasil E eles vão receber um mimo Olha que beleza Deus é fiel E também obrigado pelas doações Que nós estaremos usando no dia a dia Aqui da base do Mirc Deus abençoe a todos vocês Pastor Zirley, alguma coisa? Pode dizer Cheguei e trouxe estar aqui A de vocês Estamos juntos Deus abençoe vocês Muito obrigado Uhul